Música Quando um novo dia amanhece, seja ele de chuva ou sol, calor ou frio, é necessário entendermos que estamos recebendo de Deus mais uma missão especialíssima, a de celebrarmos a vida com excelsa gratidão e otimismo, acreditando que a felicidade habita em nosso coração e nele planta belíssimas flores, o perfumando com os mais delicados aromas e essências vindos dos céus. Se não duvidarmos de que Deus está conosco e grandearmos em nós uma fé não vacilante, descobriremos o quanto somos capazes de suplantar barreiras e que, na verdade, temos muito mais força e resignação do que imaginamos, porque tudo podemos naquele que nos fortalece e nos revigora todas as manhãs. Te peço agora que cerres teus olhos só um pouquinho e procures alcançar uma íntima e perfeita comunhão com o Pai das luzes, nosso Criador, para que Ele, pela intercessão de Seu Santo e Bom Espírito, invada e preencha todo o teu ser com as sublimes e revitalizantes gotas do orvário celeste, dando à tua alma o renovo que ela tanto anseia e necessita. Jamais desistas dos teus sonhos e não permitas que línguas invejosas e peçonhentas te façam acreditar que és incapaz de realizá-los. Deus está contigo, te sustentando, iluminando, inspirando e motivando, enfim, te ajudando a descortinar novos e promissores horizontes, direcionando cada um dos teus passos, a fim de que evites transitares por avenidas, ruas e vielas de decepções, para que assim, determinado, possas alcançar e escalares com sucesso aos mais altos e desafiadores montes, comemorando desta forma inúmeras e espetaculares vitórias. Entretanto, se momentaneamente algumas das sonhadas e almejadas conquistas não vierem, o Espírito Santo de Deus te dará paciência e sabedoria. Desta maneira, entenderás o porquê de algo não ter dado certo e importantes lições serão tiradas das inesperadas derrotas. Então, com o coração repleto do mais puro ânimo e otimismo, seguirás batalhando, manejando com rara habilidade e destreza a espada do Espírito e o escudo da fé, potentes armas contra o mal, as quais o próprio Senhor te concedeu. Deus e Cristo Jesus estão juntos de ti na caminhada. Eles são por ti, eles velam por ti, por isso, a nada temas, porque sob a proteção divina nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita e de maneira alguma serás atingido ou abalado. Ele, o Senhor, Criador e Formador de todas as coisas, já deu ordens aos seus anjos ao teu respeito, indicando-te e confirmando-te que o teu socorro já está chegando. Virá nas asas do sábio o tempo de Deus e nos aconchegantes braços de seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, permanece lutando com a dignidade de sempre e não te esqueças de que Deus muito te ama e está diariamente do teu lado, onde quer que estejas, prudentemente palmilhando pelos caminhos da justiça, zelando constantemente com muito amor e carinho dos belos, floridos e coloridos canteiros de um jardim plantado no seio de tua alma, que já é globalmente conhecido como a Graça do Filho de Deus. e aí e aí e aí Amém. Amém.